Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse aqui é o somatize e hoje nós vamos resolver uma equação de terceiro grau. Essa aqui nós vamos fazer por fatoração, tá? Vamos começar por agrupamento e depois vamos achar as três raízes que podem aparecer aqui numa equação de terceiro grau. Tem que ficar claro que o grau da equação determina quantas raízes elas têm. Se é uma equação de terceiro grau, ela tem três raízes que podem ser reais ou complexas. Podem ser as três reais, podem ser uma real e duas complexas, tá? As complexas são sempre em pares, então não tem como ser uma complexa e duas reais, tá? As complexas tem que ser sempre ela e o conjugado. Então essa equação ou tem as três raízes reais ou tem duas raízes complexas e uma raiz real, ok? Vamos achar então. Bom, olha bem para a equação x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 10x mais 40 igual a zero. Ela apresenta quatro termos, então nós vamos tentar fazer por agrupamento. Lembrando que não é a única maneira de resolver essa equação, tá? Mas vou fazer desse jeito. Então resolvendo por agrupamento, olha só, eu vou pensar nesses dois da frente e nesses dois de trás qual é o termo que eu consigo colocar em evidência. Então olha só, nesse primeiro aqui, ó, nós temos x ao cubo menos 4x ao quadrado. O termo x ao quadrado, ele se mantém, ele aparece nos dois termos. Então eu vou colocar x ao quadrado em evidência, tá? Então olha só, vamos ter aqui, ó, x ao quadrado que multiplica o quê? Para chegar em x ao cubo, eu preciso colocar um x aqui, ó, porque x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Fatorar é escrever de forma diferente. Então quando a gente faz o reverso, eu tenho que voltar no original, tá bom? E vou repetir esse sinal e vou fazer aqui, ó, 4x ao quadrado. O x ao quadrado já está aqui fora, falta então o 4. Ó, se a gente multiplica, x ao quadrado vezes menos 4, menos 4x ao quadrado. Então dá certinho, tá? O agrupamento vai funcionar se desse lado eu conseguir esse mesmo termo aqui, tá? Então vamos lá. Ó, menos 10x mais 40. O 10 é um termo ali que está repetindo, né? Eu tenho aqui 10 e o 40 é 4 vezes 10, então eu vou colocar o 10 em evidência. Então, ó, colocando o 10 em evidência, se a gente colocar um sinal de mais, eu vou ter aqui, ó, 10 vezes o quê que vai dar menos 10x? Tem que ser menos x. 10 vezes menos x dá menos 10x. E para o 40, 10 vezes o quê que vai dar 40? 4, né? 10 vezes 4 vai dar 40. Coloque aí em evidência. Porém, o sinal aqui ficou trocado. Então o que que eu faço? Para que o sinal fique o mesmo, eu coloco o sinal em evidência, o menos em evidência, tá? Então, ó, vamos fazer assim, ó, vamos fazer de novo. Então, ó, vou colocar menos 10 em evidência e não só o 10. Então, ó, novamente. Menos 10 vezes o quê que vai dar menos 10x? Só o x, né? Menos 10 vezes x, menos 10x. E o mais 40, para menos 10 vezes o quê que vai dar mais 40? Menos 4. Porque aí, ó, menos vezes menos é mais e 10 vezes 4, 40. Aí sim, ó, chegamos na mesma expressão. Então, ó, repare, ó, eu tenho x menos 4 aqui, x menos 4 aqui, tá? Repetir aqui o igual a zero. E aí nós temos esse x menos 4, como ele repete, eu coloco ele em evidência de novo. Esse é o agrupamento. Então, ó, nós vamos colocar x menos 4 em evidência e o que sobrou logo após. Então, o que que sobrou aqui, ó, né? Do primeiro termo eu tenho x menos 4 e x ao quadrado. x menos 4 tá aqui, falta o x ao quadrado. Do segundo termo, x menos 4 tá aqui, faltou menos 10. Então, olha só o que a gente tem agora. x menos 4 que multiplica x ao quadrado menos 10 é igual a zero. Bom, isso aqui, como que a gente pode resolver? Eu tô falando que isso aqui são dois números que multiplicados dão zero. Isso em matemática só existe a multiplicação de dois termos resultando em zero, quando um deles é zero, ou quando os dois também são zero, tá? Então, a ideia é essa. Ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero, ou os dois são zero. Então, a gente iguala as duas partes a zero. É assim que a gente vai terminar essa questão, tá? Então, ó, x menos 4 eu vou igualar a zero, tá? E aí, daqui já sai uma resposta, ó, que número que eu tiro 4 que dá zero é o próprio 4, né? Ou seja, só levar o 4 pra lá. Então, x igual a 4 já é a nossa primeira resposta, uma resposta inteira. x ao quadrado menos 10 é igual a zero. Vamos fazer da mesma forma. Então, aqui nós vamos fazer o quê, ó? Vou passar o 10 do lado de cá. Então, x ao quadrado é igual a 10. E aí, eu tenho que pensar que número que eu elevo ao quadrado que dá 10. Aí, aqui já é um número irracional, já não é um número inteiro, né? E aí, como nós fazemos? Esse quadrado sempre a gente joga pro outro lado em forma de mais ou menos raiz quadrada. Então, nesse caso, ó, mais ou menos raiz quadrada de 10. Então, tá aqui as nossas outras duas respostas, tá? Raiz quadrada de 10 e menos raiz quadrada de 10. Então, nós temos três números reais como resposta, né? Um número inteiro e dois números irracionais. E essa é a solução da nossa equação de terceiro grau. Ó, colocando aqui em ordem, menos raiz quadrada de 10, depois raiz quadrada de 10 e, por último, 4. Ah, Edna, tem que sempre colocar em ordem crescente? Não é uma regra, né? É uma obrigatoriedade, mas é o usual, tá? Colocar em forma crescente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado dessa questão. Se você gostou, deixa o joinha, deixa o like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar aqui. E aí E aí Tchau.